O que é que tu gosta de fazer, hein? Mas é outra vez a pequenina história da casa de uma nação. Ela está do meu lado, a família. Ela está do meu lado. Mãe! Ela do teu lado? Sim, vocês não sabem com quem é que estão a meter, ó. Não, não sabem com quem é que estão a meter, ó. Vai acabar o que esforço, hein? Vai acabar o que esforço, hein? Acham que podem não mudar a loja da Gisela e no vídeo não lhe acontece nada? Acham que mudámos alguma vez e eu não deslojo. Cala, 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 cala. Não é possível agora arranjar uma maneira de pôr o tio Zeca na prisão, não foi? O Zeca está preso? E o Zeca está preso? É para o Zeca da Tastarina lá, está a cara, pá. O que é que está a dizer? O Zeca está preso, eu não sei nada disso, hein? Não sei que tem nada a ver com isso. E vocês, qualquer dia, são vocês todas presas. Estás a me espere? Andares-te a mexer os curas. Andares-te a mexer os curas. Estás a querer fazer isso? Estás a querer fazer isso? Estás a querer, ó! É o teu senhor! Estás a querer! Estás a querer! Mano! Mano! Ei! Cala! 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 Mas a nossa, mas a nossa é o quê? Quem é que mandou isto? Olha, vai lá deixar a motela e vai funcionar.